Olá amigos, nesse vídeo vamos conhecer 5 Boeing 747 que sofreram excursões de pista que deram perda total na aeronave. Solta a vinheta e vamos conhecer essas 5 aeronaves. Lembramos que ainda vendemos maquetes, a promoção compre 4 e leve 5, segue valendo, então manda mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e aproveita as promoções. Então começamos a nossa ocorrência com um Boeing 747-400 da Skyliss Cargo, data da ocorrência 7 de novembro de 2018. Começamos com uma ocorrência relativamente recente, correu no dia 7 de novembro de 2018, aliás, amanhã completa 4 anos dessa ocorrência. A aeronave em questão 1747-412F, que estava a serviço da Skyliss Cargo, prefixo da aeronave em novembro de 2008, Alfa Romeo. Essa aeronave sofreu uma excursão de pista no aeroporto de Halifax, no Canadá. A aeronave realizava o voo que partia de Chicago, Estados Unidos, com destino a Halifax, no Canadá. Aqui temos uma aeronave de cargas e naquele dia havia a bordo de três tripulantes e um passageiro. A aeronave pousou em Halifax às 5 horas e 6 minutos da madrugada, mas acabou ultrapassando o final da pista, percorrendo 270 metros até parar, ou seja, sofreu uma excursão de pista. Os ocupantes da aeronave tiveram ferramentos leves, mas o Jumbo ficou danificado a ponto de ser retirado da ativa. As causas da excursão? Vento de cauda, já no fim da aproximação, que é associado a uma pista relativamente curta para essa situação, já que a pista tinha 2,3 quilômetros de comprimento, resultou na excursão de pistas. E a aeronave ficou apenas 50 metros de distância de uma estrada, ou seja, a situação poderia ter sido pior. Histórico dessa aeronave, para quem tem curiosidade, está aí na tela, ela foi entregue em março de 1997 à Singapore Airlines. Em 2017, deu entrada na Sky Lease por meio de arrendamento e acabou sendo danificada, dando perda total nesta ocorrência. Próximo da lista, uma ocorrência conhecida pra caramba, envolvendo o 747-400 da China Airlines, data da ocorrência 4 de novembro de 1993. Aqui temos o primeiro 747 da versão 400, com perda total na história. Esse 747 também deve ter sido, eu acho, o mais novo a sofrer um acidente, pois a China Airlines tinha recebido essa aeronave em 6 de junho de 1993. E já em novembro de 1993, após essa ocorrência, a aeronave deu perda total. Que falta de sorte, não é verdade? Mas vamos lá. Aqui temos o 747-400, de prefixo Bravo 165. No dia 4 de novembro de 1993, a aeronave realizava o voo que partia de Taipei para Caetac, o lendário Caetac. A bordo da aeronave estavam 274 passageiros, mais 22 tripulantes. O voo até Caetac e Hong Kong ocorreu normalmente, o problema ocorreu no pouso. Caetac já é um desafio em tempo bom. Imagina em dias de chuva, era né, porque Caetac foi aposentado nesse aeroporto. Mas imagina nos dias de chuva e vento. E foi assim naquele dia. Uma forte chuva caía sobre Caetac durante a aproximação do Jumbo. E durante o pouso, o 747 não conseguiu parar e acabou atravessando toda a pista e foi parar nas águas da Baía Coulom. A imperícia da tripulação e o erro em não abortar a aproximação foram as principais causas dessa ocorrência. Como aí vocês podem observar na foto que eu coloquei na tela do histórico, realmente, essa aeronave foi entregue em junho de 1993 e em 4 de novembro de 1993, deu perda total aí nessa ocorrência. Próxima Calita Air, voo 207, data da ocorrência 25 de maio de 2008. Aqui pinta uma situação diferente das anteriores. Temos uma excursão de pista ocorrida durante uma decolagem e não durante o pouso. Aqui temos o 747-209F, de prefixo novembro 704, Charlie Kilo, pertencente então à Calita Air. Até a data da ocorrência, a aeronave tinha 108.560 horas de voo, 20.599 ciclos. Era uma aeronave bastante rodada. A aeronave realizava o voo a partir do aeroporto de John Kennedy para o Bahrein com uma escala em Bruxelas. E durante decolagem do aeroporto de Bruxelas rumo ao Bahrein, Já na corrida, um forte estrone no motor número 3, seguido de uma explosão, fez com que a tripulação abortasse a decolagem. Entretanto, a aeronave já estava a 130 nós, ou seja, 240 km por hora. Todos os reversos foram acionados. Entretanto, o avião não conseguiu parar no fim da pista, varou a pista, percorreu 300 metros, ficando apenas 100 metros de distância de uma ferrovia. Resultado, a aeronave partiu em 3. Graças a Deus, não pegou fogo. Todos os cinco ocupantes do avião sofreram ferimentos leves, mas o Jumbo encerrava ali a sua história na aviação. Com a causa da ocorrência, um falcão foi sugado pelo motor 3, ou seja, foi um Bird Strike. Histórico da aeronave na tela, esse avião pertenceu anteriormente à China Airlines, foi entregue à empresa lá em julho de 1980, chegou à calita aérea em setembro de 2003, e em maio de 2008 deu perda total. 747 da Air France. Aqui temos dois 747s da Air France. O primeiro que a gente vai falar é um 747-228B, de prefixo Foxtrot Golf, Charlie Bravo, Charlie, operado pela Air France, uma aeronave de passageiros. No dia 2 de dezembro de 1985, essa aeronave realizaria o voo que partiu de Paris e deveria terminar lá em Santiago, no Chile. Mas, durante a sua primeira escala, lá no Rio de Janeiro, a aeronave acabou tendo um problema durante o pouso, sofreu uma excursão de pista e ficou severamente danificada. Ela, após passar do final da pista, ainda percorreu 400 metros. Todos os 282 ocupantes da aeronave sobreviveram, mas o avião foi retirado de serviço. Vale a pena um vídeo sobre essa ocorrência, já que foi aqui no Brasil. Não confunda essa ocorrência com a do voo 72 da Air France. A do voo 72 envolveu o 747-400, de prefixo Foxtrot Golf, India Tango Alpha. No dia 13 de setembro de 1993, fazia o voo de Paris a Tahit, com escala em Los Angeles, sofreu uma excursão de pista e acabou bebendo água do mar. Durante a aproximação para pouso, em Tahit, apesar do piloto automático avisar e também de outros sistemas indicarem que a aeronave deveria abandonar a aproximação e arremeter, o piloto ainda assim insistiu no pouso, tocou a pista do aeroporto a 340 km por hora e após uma série de atrapalhadas, a aeronave não parou no fim da pista e o 747 acabou parando na água. Resultado, o 747 sofreu perda total, mas o que realmente importa, os 272 ocupantes da aeronave sobreviveram. Está aí o histórico da aeronave na tela, ela foi recebida em fevereiro de 1991, o incidente ocorreu em setembro de 1993 e o 747 foi desmanchado de acordo com o que está aí na tela em 2010. Bom, antes de terminar o vídeo, vai a nossa homenagem para esses dois rapazes aí da foto, à esquerda, Sérgio Branquinho Jr. de Ribeirão Preto e à direita, o capitão Rodrigo Alves da Silva de Japeri, Rio de Janeiro. Infelizmente, os dois, que eram amigos, faleceram em um acidente envolvendo um T-25 lá em Florianópolis, Santa Catarina. Assim como a gente, eles eram apaixonados por aviação e a gente deseja energias positivas para a família, amigos e a gente tem certeza que eles estão aí voando em um outro plano. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, aproveite a promoção de maquetes, não perca a chance de comprar as maquetes mais bonitas e mais baratas do Brasil. Pode pesquisar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau!